Fala galerinha, vocês estão bonzinhos hein meus filhos? E hoje galera, um outro fone. O negócio do fone tá ficando bacana hein, a galera tá curtindo pra caramba. Eu tive dele uma visão bacana, ele já tem uma tecnologia um pouco superior. Os fones tipo, não tão caros né. Que a galera que é isso, eu só trago o fone top, comecei trazer os mais... Esse aqui pelo que eu procurei saber dele, ele tá entre ali, caindo pros tops, mas ainda num preço acessível. É o Blood UFO 2 cara. Só dando uma prévia aqui nele ó. Aqui ó, ele tem 8 drivers, 2 roofers e 6 tweets cara. E ele já faz a circulação ali ó, no caso do 7.1, entendeu? Então você vê que já é uma qualidade um pouquinho maior. Tá com o bluetooth 5.0, tem cancelamento de ruído. Parei automaticamente com vários dispositivos. Ergonomia boa pelo que tá dizendo aqui. É tanto bluetooth quanto cabo. Uma coisa, ele tem um aplicativo, você baixa o aplicativo. Isso eu gosto, você baixa o aplicativo, você consegue configurações mais profundas de áudio e equalização do fone pelo aplicativo. Sem ser o equalizador que você usa. O equalizador do player no caso. Ele é o equalizador profundo do fone que você faz pelo celular, entendeu? Eu tenho uns 3 fones que tem essa função. Eu até vi um outro fone, depois vocês dão uma olhada aí, o review do... Caramba, esqueci agora o nome do fone. Tá ficando doido gente. Mas eu vou deixar aqui, tá aparecendo aqui agora. Que tem. E realmente eu usava muito o aplicativo do fone, cara. Muito mesmo. O que mais aqui? Ele tem o PPS ali também. No caso o PPS8, né? O PPS Sound. Cara, pelo jeito é um fone bem bacana. Ah, uma curiosidade, cara. Vou abrir aqui uma curiosidade. Ele é importado por... Eu vou deixar alguns links de algumas lojas. Porém, essa versão é do AliExpress. Porém, na hora de você adquirir... Vou deixar o link aí. Na hora de adquirir, você vai ali e coloca armazém Brasil. Porque daí ele já está no Brasil. Ele não será taxado. Porém, já está no Brasil se você escolher armazém do Brasil. Entendeu? Então... Se você comprar em sites importados, ele... Acho que não será taxado, mas pode ser. Meus fones, eu nunca fui taxado em fone. Mas pode acontecer, gente. Pode acontecer. Para comprar na versão do armazém Brasil. Porque ele já está no Brasil. Vai chegar bem rápido. Não será taxado. O meu mesmo veio desse armazém e chegou bem rápido. Vamos abrir aqui, cara. Cortemos. Vamos aqui, ó. Tirando. Pô, já gostei da qualidade de apresentação, hein. Manual. Vamos tirar aqui, ó. Gostei. Vamos ver aqui. Ah, cara. É um zíper? O que é isso aqui? Ah, tá, ó. Que legal aqui, ó. Uma bolsinha, ó. Para você pregar na cintura quando tiver que levar o fone. Algo assim. Ou na mochila, sabe. Pregar em algum lugar quando tiver que levar o fone. Gostei da construção, ó. Já gostei, cara. Da apresentação, pelo menos, já gostei. Vamos abrir agora aqui. Ó. Ô, rapaz. Bom, vamos deixar aqui de lado. Ver o que vem mais aqui. Gostei desse casezinho, ó. Mais coisas aqui, ó. Aí, ó. Ele tem Bluetooth 5.0, porém, tem ali os seus cabos e mais um cabo para carregamento. Bacana. Gostei disso aqui. Vamos testar ele agora. Não é tão pesado quanto eu achei. Eu achei que ele poderia ser mais pesado. Aqui, essa parte dessa borrachinha aqui, ó. É gostosinho de pegar. É um fone bonito, ó. Tem esse barulho aqui, esse joguinho que eu não gosto, assim. Acho chato, ó. Tá vendo, ó. Pra quem ouve, parece tipo, pô, que o fone não tem qualidade. E ele tem, cara. Assim, a construção dele é bonito. Aí, pra você dar uma olhada de perto, ó. Ó. É um fone bonito. Eu troco a música pra frente e pra trás. Tem a regulagem aqui, ó. Tá no máximo, né. Ó. Tá vendo? Não dá uma sensação, tipo, ah. Não é tão premium. Na verdade, eu tenho um outro dele, que eu tentava... Esse aqui, ó. Eu tenho... Vou botar um box pra vocês também, ó. A mesma coisa. Esse aqui é bem muito mais barato, mas ele tem esse jogo, ó. E por incrível que pareça, o grave desse aqui é muito bom, cara. Pelo preço dele, esse aqui sim, eu achei que valeu muito a pena. Mas vamos ver esse aqui, né. Enfim, vamos usar o fiozinho dele aqui. Não vou conectar ele via bluetooth, não. Ele tem bluetooth, viu, galera. Você pode ouvir sem fio, mas eu vou usar com fio que... Procurar conexão, não. Vamos lá. Ó como ele fica na orelha. O que eu gostei, ele ocupa toda a orelha. A sua orelha fica aqui dentro. Tudo depende do tamanho da sua orelha. A minha orelha não é tão pequena assim também, ó. Ficou. Tudo aqui dentro. Vamos ouvir aqui um... Um rock pesado aqui. Uou. Porra. Um outro som agora. Uma salsera que eu gosto. Legal. Bacana, bacana. Já vi um rock, já vi uma salsa. Vou ouvir um... Um samba. Mas não vou acender agora. Vamos lá. Eu gostei primeiro do conforto dele. Ele é bem confortável. Pelo menos tem que usar mais pra ver. Mas ele é bem confortável. A construção dele. Eu achei bacana, mas... Isso aqui me incomoda, ó. Isso aqui já me incomoda. Bom que ela é bluetooth 5.0. Gostei muito. Isso aqui pra mim é uma coisa bacana. Eu que uso muito fone. Tem os comandinhos aqui pra você... Pra cima, pra baixo. Aumentar, diminuir. Pra frente, pra trás. Atender chamadas. Eu gostei assim da usabilidade dele. Conforto. Vamos pra qualidade de som. Vamos lá. Ele tem graves. Mas não é tão profundo. Tipo... Aquele grave. Aquele bass. Fudido. Não é. É um grave normal. Parece até um pouco artificial. Eles querem compensar de alguma forma. E ele fica vago. Sabe? Eu sempre falo. Eu tenho que parar de falar sobre fone, cara. Que eu sempre... Fico querendo comparar com os fones que eu tenho, né. Eles são bem tops assim. Enfim. Então ele tem esse tipo de grave. Eu vou fazer o review dele. E no review eu vou trazer a opinião de outras pessoas dele. Pra ter mais uma... Pra você ter mais um equilíbrio. O médio dele é normal. Não tem nada de mais. O agudo... É puxado pro tipo assim. Também não tem nada de mais. Não é um som. Ponta sonzeira. Sabe? É um fone equilibrado. Mas você percebe que eles tentaram compensar o grave aqui. Vamos parecer que o grave é encorpadão. E você vê que ficou meio artificial. Apesar de da construção dele. Diz aqui que tem dois roofers. Hum... Não é ruim. Não é ruim. Tá longe de ser ruim. É um fone bom. Pelo preço dele. É aquilo. Equipara justamente com o preço. É até meio estranho ficar falando muito sobre fone galera. Acho que hoje os fones eles estão entregando o que você tá pagando. Mas é aquilo. Eu sempre tenho que tomar cuidado cara. Porque eu sempre uso fones topíssimos. Então eu tenho uma qualidade de áudio na minha cabeça. Que porra. Aquilo é um foda. Aí quando eu escuto alguma coisa que não é tão bom quanto aquilo. Tão equalizado. Tão... Enfim. Tão encorpado quanto que eu gosto de escutar. O cérebro tem a atender tipo. Não. Isso aqui não é bom. Porém. Realmente não é tão bom quanto os que eu tenho. Porque os que eu tenho são caros. Entendeu? Então eu tenho que começar a rever isso aí. Vale o preço dele? Vale. Só isso aqui que me incomodou. Mas por ele ter bluetooth 5.0. E todos os comandos aqui ó. Eu acho bacana. Então isso aqui eu já achei bacana. É aquilo. Vale o preço. Ah Dudu eu quero um... Ele é foda. Ele é top? Não. Não é foda. É como eu digo. Ele é equivalente ao preço dele. Nada mais do que isso. Gostei aqui ó. Ficou bem confortável. Mas é aquilo cara. Acho que ele vale. Vale sim o preço dele. Nada demais. E aquilo galera. Desculpem. Eu vou fazer um review dele. De alguns outros aí. Que é o review mais rápido. Só tenho que ver agora. Duração de bateria no bluetooth. Enfim. Pra ter um... E vou trazer opiniões de outras pessoas. Que não tem tanta exigência assim. Que não estão tão acostumados. É aquilo. Pra mim eu falo. Pô é um som médio. Nada demais. Vale o preço. Depende da pessoa que eu colocar esse fone. Não vai falar. Porra. Que som é esse. Pô. Entendeu qual é que é o negócio. Então é legal. Começar a fazer review de fones. Com opiniões de terceiros. Pra vocês terem mais um embasamento. Se você é um cara exigente. Vai falar. Porra Dudu. Pra mim já não é esse fone. Porém. Se você é exigente. Você vai ter que pagar ali. Acima de mil reais. Pra ter o som fudido. Como eu disse uma vez. Eu fiz um... Um vídeo de um fone aí. Intra. E falei pra galera. Não comprem. Isso é muito ruim. Isso é. Aí dei pra algumas pessoas experimentar. É. Bacana. Normal. Quanto que é um fone? Barato. Não. Vale a pena. E eu não indiquei aquele fone. Falei. Galera. Não compre esse fone. Que é muito ruim. Entendeu. Não é o caso desse. O som daquele. Pra mim. Era ruim. De verdade. Esse aqui. Tá bacana. Ok. A construção também. Achei muito bacana. Assim. A proposta dele. Sabe. De ser. Chegou. Tirou. Abriu. Colocou. Porra. Te dá aquela impressão. Aquela atmosfera. De ser um fone realmente. Premium né. Apesar da construção dele. Ter plásticos. Enfim. Mas. É. Tá dentro do escopo. Do esperado. Bacaninha. E se você gostou do vídeo. Já sabe. Se inscreva no nosso canal. Baixe nosso aplicativo. E se inscreva em nossas redes sociais. E a gente já vai. Você já sabe. Respeite. Seu pai e sua mãe. Se beber não dirija sexo. Só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu.